E bora lá para a última captura aqui do Deer né, o meu Daydream chegou no level 8, ele precisa de um colar né, ele liberou uma skill nova mas precisa de um colar, não sei exatamente o que é isso, a gente vai descobrir depois, provavelmente eu vou estar em live nesse momento, por enquanto só estou dando umas upadas aqui mesmo e capturando os pokémons aqui dessa área, os pokémons, os paus dessa área né, eu dei mole, acabei não atirando no Pichiotto né, esse é o pokémon aqui que a gente vai capturar, e dele, só vai faltar, depois dele no caso, só vai faltar outros dois paus aqui na região, que é o mamute ali, que está no level muito elevado, level 30, 38, eu ainda estou no level, não aparece meu level aqui né, mas eu estou no level 10 se eu não estou enganado, e o dinossauro né, que também é um level bem elevado, level 19 mais ou menos, aqui a gente dá um tiro na bunda aqui desse Pichiotto, ele vai ficar nervoso, vai ficar bolado, mas é nível 10, o meu Daydream é nível 8, e aquele nocauteu ali, deixou o Daydream bolado com a rajada de vento dele, mas tomou uma flecha, aí ó, tomou uma vingança, meu Daydream é muito forte, meu pokémon favorito no momento, taquei a pokébola imediatamente, porque essa bola de energia ali do Daydream pega, no Pichiotto era morte, e opa, já capturou, Nightwing, você é meu, então é isso, até que foi bem rápido, foi de primeira que eu capturei ele, é, então essa região aqui, que é a Wind, Windstep Hills, já está quase completa, eu devo ir para uma próxima região, e depois eu volto nela para enfrentar o chefão, é isso galera, nos vemos na live, valeu, abraço, é nóis, fui! Tchau, tchau!